A CIDADE NO BRASIL 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 Para cada um de nós existe uma cinderela acreditando em um mundo cor-de-rosa, mas esse mundo cor-de-rosa não existe, porém a vida pode ter um favorito especial, basta cada um fazer o melhor para si e para aqueles que te servem, e por que não dançar? A CIDADE NO BRASIL